Música Estamos voltando agora com o último bloco. André Luiz está arrasado, está abatido, está cansado, cansado de sofrer. E graças a isto, somente aí é que ele consegue se lembrar de Deus. Era um homem inteligente, um homem que havia se dedicado ao estudo, um pesquisador que se notabilizou na Terra por muitas experiências, com muitos conhecimentos acumulados, mas agora ele confessa, isso nada lhe valia. Agora o que ele sentia era vontade de Deus, fome do Pai, de entendimento. E ele fala exatamente isto, nesse instante. Quanto tempo durou essa rogativa que ele começou a fazer? Veja aí no texto, acompanhe com a gente. Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria eu, então, completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora eu não pensasse em conhecer-lhe a atividade sublime, quando estava envolvido nas vaidades da experiência humana? Por que? Por que? Pergunta a ele. E às vezes perguntamos nós, não é? Por que? Ele não me perdoaria. Não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes, e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes. Por que ele se esqueceria de mim? Ah, vejam agora a reflexão que faz André Luiz, para nosso pensamento, para que a gente também medite nisto. Ah, é preciso haver sofrido muito, muito, para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi, foi aí, foi nesse instante, que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu. Um emissário do céu, um velhinho simpático, vejam ele aqui, um velhinho simpático, me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus, os grandes olhos lúcidos, e falou, coragem, meu filho, o Senhor, não te desampara. Quantas vezes, queridas irmãs, queridos irmãos, espíritos amigos não estão tentando fazer a mesma coisa conosco, mas a gente ainda é muito duro, a gente ainda está com muita raiva, a gente ainda tem muito desejo de vingança, a gente ainda quer prejudicar os outros, porque fomos prejudicados, a gente ainda quer consertar o mundo como se nós fôssemos Deus, não é? E estes espíritos, por mais que nos falem, não conseguem nos ajudar no entendimento destas coisas. Pense você, quantas vezes também, algum espírito quis falar isso, ou tenta falar isso com você. Puxa, coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto, diz André Luiz, banhava-me toda a alma, não era só o rosto agora, ele estava com a alma chorando, emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as minhas forças, as que me restavam, pude apenas perguntar, quem sois, generoso emissário de Deus? o inesperado benfeitor, sorriu com bondade e me respondeu, chama-me Clarencio, este que você está vendo, sou apenas teu irmão, chama-me Clarencio, meu nome, sou teu irmão, não sou mais do que isto. e percebendo o meu esgotamento, diz André, acrescentou, agora, fique calmo, permaneça sereno, permaneça em silêncio, é preciso descansar, para reaver as energias. em seguida, chamou dois dos seus assistentes, vejam só, que traziam uma faixa enrolada, que era como um lençol, que improvisaram como uma maca, colocaram André Luiz ali, e ele ordenou, prestemos ao nosso amigo, os socorros de emergência, e os dois cooperadores, reunindo suas forças, colocaram André sobre a maca, e Clarencio disse, encerrando o capítulo, vamos sem demora, preciso, chegar em nosso lar, com a presteza possível, agora estavam carregando, o precioso fardo, aquele espírito, que estiveram nas condições terríveis, que padecera, tanto sofrimento, agora, encontrara, ele, o amparo, que como nós veremos mais adiante, sempre estivera, próximo dele, mas que ele não via, esta é uma das revelações, que nós entenderemos, ao longo destes capítulos, André Luiz, era visitado, por espíritos amigos, André Luiz, era, amparado, pela oração, dos que o amavam, sua mãe, os entes queridos, Clarencio mesmo, o visitava, mas ele, não estava aberto, ainda ele era dono dele próprio, ele era o poderoso, que tentava entender as coisas, do seu modo, e por isso, não via, como ele diz, será preciso, sofrer muito, para amolecer, as fibras, da nossa, do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, para que nós entendamos, nossas fragilidades, do afeto, sendo tocadas, pela generosidade do pai, em todos os momentos, que estas revelações, de André Luiz, nos sirvam, para melhorar, o que somos, antes, que nós também, tenhamos que passar, pela experiência, que ele passou, o Espírito da Letra, vai se despedindo, de você, esperando, que você possa, estar conosco, nos próximos programas, quando, outras revelações, muito importantes, além da história, que vai se tornando, emocionante, vão nos conduzir, a um outro universo, da vida verdadeira, pense nisso, o Espírito da Letra, te abraça, e espera, por você, na próxima semana, muita paz, e a um outro universo, 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 e a um outro universo,